E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Você está em conexão com a voz do Bom Pastor. Amém. 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 Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos irmãos, a amada igreja nesta cidade e em todos os lugares. A igreja de Anápolis, e creio que todas as igrejas no Brasil estão se solidarizando com todos os nossos queridos, amados irmãos, pastores do Rio Grande do Sul. Solidarizando com oração e também com ação. Nós estamos em contato com os pastores lá da região do Rio Grande do Sul e graças a Deus que todos os nossos irmãos estão em segurança. Estamos orando não só pelos nossos irmãos na fé, mas por toda a população, todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil, momento de muita expectativa. E estamos em oração e também em ação, procurando de alguma forma enviar socorro, como disse cada igreja, fazendo sua parte. Isso forma uma unidade, né? Isso soma, cada um soma. E nós damos graças a Deus por podermos participar dessa ajuda aos nossos amados irmãos. Se estamos ajudando aos irmãos, à igreja, gostaríamos de ajudar a todos, mas se estamos ajudando as igrejas na região, estamos ajudando o Estado, né? Estamos fazendo a nossa parte. O governo faz sua parte, todas as igrejas devem fazer a sua parte. E, se necessário for, repartirmos o pão. Mas o nosso abraço, a nossa oração, aos irmãos que podem estar nos ouvindo, nem todos podem, né? Mas os que podem estar nos ouvindo, recebam a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso abraço, a nossa solidariedade. Nós lemos em São Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, o tempo, ou um tempo indesejado, mas profetizado, chegou. Um tempo indesejado pelo mundo. E nós mesmos, muitas coisas que nós pregamos ao longo de anos, a gente fica torcendo que fosse diferente. Que muitas coisas que têm que acontecer, que estão acontecendo, não acontecessem. Às vezes, nós relutamos contra aquilo que nós cremos e pregamos. tudo o que está acontecendo hoje, haveria de acontecer. Não tem nada fora do lugar, tudo está escrito, tudo está profetizado e predito, predito e profetizado. Chegou um tempo que não é desejado, nunca foi desejado. especialmente o mundo. Não deseja. E ainda tenta ignorar, ainda tenta fazer vistas grossas, ainda tentam convencer a si mesmos que nada está acontecendo. Que tudo é normal, sempre aconteceu, tudo é normal. evitam encarar uma realidade. Agora, a hora é chegada. A hora chegou. O tempo chegou. E o que é que nos conforta? O que é que não nos deixa partir para o desespero? O que é que nos consola? Nos conforta. Nos anima. Nada deve ser motivo de desânimo. Mas tudo que a gente presencia, tudo que a gente vê, que a gente ouve, a gente tem uma resposta. Jesus está chegando. É isto. Essa é a resposta. Jesus está chegando. Vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que precisamos fazer. Vamos fazer hoje. Não vamos deixar para amanhã. Para que deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje em relação à nossa preparação, à nossa comunhão? O mundo vai levando a vida assim. Para que fazer hoje se pode deixar para amanhã? Para que preocupar, pensar nisso hoje se pode deixar para amanhã? e continua tudo em torno do material, em torno do humano, como se fosse viver aqui na Terra ainda por 200 anos. Mas o que nos conforta, irmãos, irmãos, o que nos conforta, vamos deixar o mundo de lado. O mundo é assim mesmo, não vai mudar, não tem remédio. não vai mudar. A única coisa que vai mudar é a segunda vinda de Cristo. Nada mais muda. O mundo não tem mudança, o mundo não tem conserto. Não existe implácido para o mundo. A ferida é incurável. Não existe remédio. Bem que Deus tem tudo que o mundo precisa, mas não é o que o mundo quer. Continua não querendo, nunca quis, não quer. Continua não querendo, continua ignorando, continuam achando melhor nem entrar no assunto de vinda de Jesus, de Apocalipse e assim por diante. Mas o que é que nos conforta? Nós, filhos de Deus, que também ainda estamos no mundo. Estamos no mundo sob a oração de Jesus em São João 17. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E essa é a nossa oração diária. O que é que nos conforta, então? Nós nos alegramos, nós damos testemunhos, nos alegramos com as curas maravilhosas, com os milagres que acontecem, que são nada mais do que os sinais seguindo, acompanhando aqueles que creem. Esses sinais seguirão aos que creem, a todos os que creem. Nos alegramos, sim, nos alegramos, com a cura do câncer, com a cura de todo tipo de enfermidade, milagres, livramentos. a gente passa a considerar cada hora de vida um milagre, cada dia de vida um grande milagre. O que nos conforta, o que nos alegra, é sabermos que os nossos nomes estão escritos nos céus, conforme Jesus disse aqui. Os nossos nomes estão escritos nos céus. Quer dizer, os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna. Graças a Deus, sim, por todos os milagres, graças a Deus, por esta vida terrena, esta vida humana, graças a Deus, sim, vivemos com alegria, a vida é maravilhosa, vivemos aqui cumprindo um propósito de Deus, sabendo que o propósito de Deus é baseado na eleição. Por tudo que Deus nos dá abundantemente aqui na terra, nós somos gratos, somos agradecidos a Deus pela casa onde moramos, pelo carro, pelas roupas, por tudo, pelo alimento, por tudo, por tudo, sejamos agradecidos, mas em nada pomos a nossa fé, a nossa segurança aqui no mundo. Eles que têm muitos recursos financeiros não confiam nisto, não descansam nisto, tudo é coisa passageira, tudo é coisa que fica aqui. E a vida toda nós lutamos pela vida. Lutamos toda a vida pela vida. Por uma condição melhor, uma condição financeira melhor, por deixar alguma coisa para os filhos, deixar os filhos formados, e não podemos parar, sempre dizemos para a igreja o que Wesley ensinou, João Wesley ensinou, ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, dê tudo que puder, ganhe tudo na vida. O importante é não perder a vida. Ganhe tudo na vida, ou perda tudo na vida, o importante é não perder a vida. Ganhe tudo, tudo, tudo que você puder ganhar na vida, ganhe. Honestamente, pelo seu trabalho, ganhe tudo. mas se perder tudo na vida também, o importante é não perder a vida. Não perder a salvação, não perder a fé, não perder a revelação. Você pode até perder a alegria da vida, mas não perde a vida. Você pode até perder a alegria da salvação, mas você não perde a salvação. Agora, ganhando tudo na vida, tendo tudo na vida, ou perdendo tudo na vida, não tendo nada na vida, alegrai-vos pelo fato de saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna. os nossos nomes escritos nos céus. Se é isto, irmãos, a vida não teria sentido, nenhum melhor fora não tivesse existido, não tivesse vindo ao mundo. O que é que dá sentido à vida? O que é que dá sentido àquilo que o irmão possui, aquilo que Deus te deu? Essa abundância que o irmão tem, que irmã tem, que sentido teria? Se você não tivesse a certeza de que seu nome está escrito nos céus. Porque aqui na terra, se você vivesse cem anos, gozando, desfrutando de tudo de bom, de conforto que a vida pode oferecer, sem a certeza do seu nome escrito nos céus, que sentido teria? Seria tudo em vão. Porque com todo conforto, 70 anos de idade, 80 anos, 90 anos, com todo conforto, isso passa como uma nuvenzinha passageira, isso passa. Nada no mundo é permanente, a gente não consegue mais pôr o coração em nada. Quando a gente começa a pôr o coração numa coisa, a gente pensa, meu Deus, mas falta tão pouco tempo, vai ficar tudo aí, falta tão pouco tempo, para que essa agonia para juntar, 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 sendo que dentro de tão pouco tempo, tudo vai passar, tudo passa. Edificai vossas esperanças em coisas eternas, edificai vossas esperanças em coisas eternas, porque elas nunca deixarão de ser. Edificai vossas esperanças nesta coisa eterna, de que o seu nome está escrito no livro da vida eterna. Amém, no nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz enquanto estamos aqui no mundo sob a oração de Jesus. o Senhor te dê a paz pela cura de todas as enfermidades, pelo suprimento de todas as necessidades, pelo livramento de todos os males deste dia. O Senhor te abençoe com esta bênção no seu precioso nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Minha esperança está no Senhor desde agora e para sempre minha esperança está no Senhor eu me entrego na presença do Senhor o que conhece o começo e o fim o vendaval diante dele se acalmou ele morreu por nós por você e por mim minha esperança está no Senhor desde agora e para sempre minha esperança está no Senhor só no Senhor Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu traz o perdão liberto ao coração quem nele confiar a paz encontrará minha esperança está no Senhor enche agora e para sempre minha esperança está no Senhor só no Senhor só no Senhor minha esperança está no Senhor desde agora e para sempre minha esperança está no Senhor só no Senhor amém amém